Fala aí pessoal, sejam bem vindos para mais um vídeo, isso aqui é mais um jogo, isso aqui no caso é o Lucky Card, você quer saber se ele paga mesmo, como é que funciona, como que joga, certo? Lucky Card basicamente você vai ficar raspando aqui essas cartinhas, certo? E você vai ganhando os pontos, vou raspar aqui, ganhei mais 14 pontos, vai continuar raspando, vou raspar aqui essas cards, mais 13 pontos, e assim você vai juntando, beleza pessoal? Além desses cards que você raspa aqui, beleza? Em 22 aqui você tem a possibilidade de dobrar, dobrar 12 vezes o valor que você recebeu aqui, você consegue dobrar, beleza? Vou fechar aqui porque eu não quero, porque eu estou só mostrando para vocês, aqui apareceu uma propagandazinha, tem que aguardar passar. Então aqui pessoal, no Lucky Card você tem várias outras maneiras de conseguir pontos, beleza? Você tem aqui embaixo essa roleta, onde você gira aqui, você ganha pontos, diamantes, moedas, 52 moedas, entendi. Vamos aqui, vamos aqui, mais moedas, e aqui você tem outras caixinhas e diamantes também que você pode ganhar, certo? Você tem aqui esse tipo de um joguinho aqui, onde você vai girar, certo? E você vai ganhar pontos também. E aqui você tem mais opções, como convidar os amigos, certo? Você consegue convidar os amigos, você tem as missões aqui que você pode estar cumprindo, beleza? Onde você ganha os diamantes e tal, tem várias coisas aqui para você fazer, preencher o ID aqui, caso você queira utilizar, beleza? Esse aqui é o meu código, vou clicar aqui em convite, esse aqui é o meu código, 66796841, esse aqui é o meu código, você só usa aí se você quiser, beleza? Mas o meu código para você ganhar os pontos aqui em cima, em cima do ID de convite, você coloca esse código que eu lhe mostrei aqui, e você ganha 4 mil pontos, beleza? Vou clicar aqui em meu agora, vou clicar aqui nos meus pontos e mostrar para vocês que eu já fiz o saque, beleza? Fez o saque mínimo aqui do aplicativo, vou clicar aqui no histórico, certo? Ele paga via PagBank, PagSmile e Pix, beleza? Vou clicar aqui em cima no histórico e vai estar aqui, saque para conta PagBank, 20 centavos, sacado com sucesso. E realmente pagou, pessoal, paga tranquilinho aí o Look Card, está pagando exatamente igual todos os outros aplicativos aí dessa área, beleza? Bem top, bem legal de você estar utilizando aí no seu celular, esse aplicativo aí, caso você queira fazer renda extra online aí, jogando com esses aplicativos. Aqui em cima também você tem o seu check-in diário, certo? Você pode fazer aqui, vai fazendo um check-in aí, você vai ganhando seus pontos, ó, mil pontos, ganhei hoje. E aqui você vai fazendo esses outros e vai ganhando os pontos e diamantes ao mesmo tempo. Mas o aplicativo realmente está pagando, você pode estar utilizando aí no seu celular, beleza? O link dele para você baixar está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!